Salve rapaziada! Uma caçadinha aí do dia 25 de julho pro dia 26, hein? São 9 e 27, né? 9 e meia. Uia! Tô por aqui junto com a equipe aí, dorme no mato, é coia, é diferente, hein? Diferente dos igual. O parceiro Jefferson aí, é coia, Jefferson! O parceirinho Rafael aí, ó, veio de longe, meu filho, que essa manhã aí hoje. Participação especial, viu? É, participação especial, coia, tá entendendo não é o estilo do homem, ó? É coia! Meu parceiro Carlos, lá na frente da equipe Dorme no Mato, viu? Coia! Os cachorros aí do parceiro Carlos aí da equipe Dorme no Mato, um rajadinho aí que você diz que não presta. Aí a gente vai dando uma voltinha aí hoje, hein? Vamos vendo o que dá aí. Tão por aqui, viu? Coia! E tem salve pra gerar hoje, salve, viu? Coia! Vamos ver se a machadeira dá um resultadozinho aí e vou mandar um salve pra você aí também, coia! É, tamo por aqui. Coia, aqui eu tenho por trás, esperando o cachorro latido. Eita! Eu vou ser atado de uma raposa. Isso aqui, hum? Sorriu! Ei! Tá dormindo aí? Agora é ecléticos! Olha aí, pô! Tch, é o outro! Nossa, a galera já sentiu aí, galera já sentiu, é nóis também! Galera já sentiu! Olha o jeito, cara! Vigilar, ele tá só vivo, mano! Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, hein? É o quê? A última vez que esse cara foi caçar... É nóis! Atacou o seu fone, é doente que eu... Tá saindo bagaço! Tch, mano! Se não vai ver outra lua, vai! Se não vai ver outra lua, não! E é porque ele não começou a ver a lua ainda! Que nem vai ver! É o fone! Se não vai ver, começa a ver a lua já era, pô! Bora, Julião! Eita! Animou a fone de agora! Agora animou! O fogo grito cantando, foi? O fogo grito da raposa! É que... Você escutou a rapaziada, o cachorro latindo? Meu Deus do céu! Ah, meu Deus! O cachorro que tá quase ou não tá... O que, o que, o que, o que? Guaipada boa! Ei, boi, que confetou naquele jeito! É? Tá com frio ou quente? Frio ou quente? Tá pegando fogo! Vê! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Eu não aguento, não, gente! É isso! Cara, eu acho que só chega... Vai sair lendo os ricos, né? Ai, merda! Chega a chuva! Ei, bicho! Ei, boi! Vai ter pra cataíba mesmo, né? Ela botou bem! Ah, tá! Ah, enche! O vaso bota cheio em um ato dele! Ah, mas... Ah! Pera, deu! É, pô! Que caçador! Tem caçador nesse mato aí... Que caçador do caralho! É isso aí, galera! É tua risada aí! Tu vai rir do caralho, caralho! A risada é aliando, vai aí! Chama! É a risada aliando, hein? Mas tá aparecendo no ar nos cabelinhos... é que eu faço o sol né o cachorro tá perdido sou chupada da cara hoje rapaziada aqui o cachorro o cachorro ainda não chegou não já faz duas horas já tinha um caçador ali na mata ali parceiro nosso aí aí eu acho que o cachorro acompanhou ele tava os cachorros do parceiro lá tendo ali deve ter acompanhado o cachorro foi acompanhou os cachorros do parceiro até agora chegou não tô indo por aqui pra frente aqui o cachorro rajado aqui tem a coisa apanhei de um cabala troquei no meu cachorro um cabelo que eu tinha rapaziada bom por causa de mexaria o cabelo me voltou mil conto esse cachorro rajado dizendo que era mandou uns vídeos pra mim aqui dizendo que o cachorro era mala sombado de gombo cachorro rajado não percebeu não desse aqui é diferente de novo dois anos tá bom rapaziada ele é o cachorro vão para a serra viz não tô nem exame o cara que o cachorro daí tá caçando viz hein cara sim você tá caçando viz ele seguiu o cara lá do já pode dar uma forçada já beijou isso aí já quer sim quer tá dando terceiro som você não já tá falando com esses cabos que tem cachorro rajado não que você apanha velho os cabos vão bater em você todo dono de cachorro rajado é estressado é valente por causa que os cachorros não serve só com muita macaca que pega cobra e pega os outros cachorros aí eles ficam valentes e querem se vingar nos parceiros, nos companheiros esses cabos vão bater em você você deve estar com resenha de cachorro rajado porque cachorro rajado, quem tem cachorro rajado não tem felicidade na vida não parceiro, pra falar a verdade é preciso parceiro, o caba nunca invento de investir dinheiro em cachorro rajado porque cachorro rajado é uma ilusão grande, grande cachorro rajado é a mesma que o caba banhar jumento perda o tempo, perda a água, é só perca não se aproveita nada de cachorro rajado e cachorro rajado é igual jumento mesmo, só quem procura é o dono porque se oferecer a outra pessoa não quer também não como eu não tô dizendo cachorro rajado quando ele dá pra alguma coisa é pra pegar bode manda um salvezinho pra vocês aí um salve aí pra equipe Melodia de Mato Grosso salvezinho pro meu parceiro aí ó Marcos Antônio sertanejo caçador equipe bigode de graxa cuja valeu bigode de graxa é nóis tamo junto manda um salve aí meu parceiro é como que é? valeu bigode de graxa bigode de graxa é nóis meu parceiro tamo junto hein cuja deixa o like deixa o like aí deixa o like aí é um salve pro meu parceiro lado de stick aí ó cuja lado de stick é pô tá esticando é nóis tamo junto um salve pra equipe tampa de furo ai meu deus meu deus do céu até cair agora equipe tampa de furo ai salve salve equipe é meu sonho de ideoclície viu cuja Josiel aí ó da equipe desastre de poeira ceará viu cuja equipe folha seca é tem que gostar de somar esse boi ei seu prazer para vi tu é doida é salve meu parceiro aí ó o caçador da paraíba da equipe equipe da madruga cuja de imaculada paraíba é um salve meu parceiro aí ó caçador pernambucano cuja 5.5 passar no canal do povo parceiro lá ó se inscreve lá e tá rumo ao meu inscrito aí rapaziada bora lá ajudei o parceiro lá que vou deixar nos comentários fixado aí ó é o link do canal dele beleza tamo junto um salve meu parceiro aí ó de 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 jacira pedi um salve aí para a equipe pisa na folha de lagoa de dentro cuja doutor ronça aí ó perna fina bigode de um pai morre nós tamo junto manda um salve aí galera um salve meu parceiro aí ó jc coração de caçador um cuja é um salve meu parceiro aí ó bruno santos os parceiros aí de bom sucesso da paraíba aí ó cuja caio jonathan do ceará danilo souza é de fortaleza ceará é um salve para a equipe aí ó equipe salva oficial com o hunter da equipe chorona cuja é é Ricardo de santa luzia aí ó do paruá maranhão é diogo francisco e carlinhos da de santa cruz pernambuco é cuja agora essa equipe aqui eu achei focada tampa de furico e aqui a equipe aí tá show em bigode de graxa bigode de graxa bigode de graxa bigode de graxa bigode de um paimo ei só bigode de escovar survaco só dona tu salve bigode de escovar survaco cuja rapaziada chegando chegando aqui perto de casa já e passando para finalizar o vídeo aqui foi um zero de novo é cuja foi com os cachorros diferentes aí uns parceiros diferentes aí hein eu e os parceiros aí da equipe aí dorme no mato aí junto com a equipe eclética né cuja deixa um like aí rapaziada se inscreve no canal aí e pede o salve aí para o próximo vídeo beleza tamo junto amanhã tem mais vídeo aí ou depois de amanhã show valeu tamo junto aí deixa o like e comenta aí rapaziada comenta o salve de vocês aí tamo junto cuja é é desse jeito aí mesmo cheguei em casa agora vou nem tomar banho ou comer e cair dentro na cama cuja é diferente cuja é